A cachaça vai falar Você bebê é pronto E ainda mais pronto Fiquei na minha cama Você ainda mais pronto Você bebê é pronto Eu não sei quem vem atrás Nem faz nós sofrer E você gosta de ter nós Você bebê é pronto E ainda mais pronto Fiquei na minha cama Você ainda mais pronto Você bebê é pronto É você quem vem atrás Nem faz nós sofrer E você gosta de ter nós Você bebê é pronto Eu não sei quem vem atrás É duro É amazenar o sol legal É pouco mais do meu rei Maurício Olha o bigão Também vai passar o seu rádio Sabe o jogo Vamos